Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Direito, Senhor, és meu refúgio e fortaleza Meu Deus, em Ti confiarei Pois Ele te livrará do laço do passarinho E da peste perniciosa Cobre-te-á com as Suas penas E sob Suas asas estará seguro A Sua verdade é pavês e escudo Não te assustarás do terror noturno Nem da seta que voa de dia Nem da peste que se propaga nas trevas Nem da mortanade que assola o meio-dia Mil cairão ao Teu lado E dez mil à Tua direita Mas Tu não serás atingido Somente com os Teus olhos Verás o castigo dos ímpios Pois disseste, Senhor, é o meu refúgio Fizeste do Altíssimo a Tua habitação Nenhum mal te sucederá Praga nenhuma chegará a Tua tenda Porque aos Seus anjos dará ordem ao Teu respeito Para que Te guardem em todos os Teus caminhos E eles Te sustentarão em Tuas mãos Para que não tropece em alguma perna Pisarás o leão e a áspede Calçarás aos pés o leãozinho e a serpente Porque a mim se apegou com o amor Eu o livrarei Coloei a salvo Porque conheces o meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Na Sua angústia eu estarei com Ele Livra-Loei e o glorificarei Saciá-Loei com longevidade E lhe mostrarei E lhe mostrarei a minha salvação Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do homem potente descansará Direito do Senhor És meu refúgio e fortaleza Meu Deus, em Ti confiarei 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 Meu Deus, em Ti confiarei